Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um game divertido pra vocês. E vocês gostaram muito quando eu fiquei me acusando aqui no Among Us. É, gente, o que eu fiz? Toda a cor que eu tirava, exemplo, vermelho, eu me acusava no chat, eu falava, foi o vermelho que matou. Eu vi o vermelho matando e ficou muito engraçado que a galera não entendeu nada. Quem quiser ver, eu vou deixar aqui em cima no card pra vocês. E hoje eu vou fazer também um vídeo diferente, gente. Hoje eu vou ficar apenas olhando as câmeras no Among Us. Espero não morrer, né? Porque eu vou estar lá nas câmeras ali, sozinha, provavelmente. Mas, quem sabe, eu consigo achar alguma coisa. Eu acho que vai ser engraçado mais uma vez. Então, bora lá pro game! Bom, galera, bora lá. Eu espero não morrer. Vou esperar a galera se movimentar aqui, pra eu não ir sozinha pra lá. Pronto. Vou pras câmeras. Vamos pras câmeras. Tem alguém aqui, hein? Vamos lá. Ó o azul passando lá, gente. O azul tá andando pra caramba. Ó o oceano, o vermelho. Eu espero não morrer aqui, gente, nas câmeras. Ó, todo mundo passando, nada acontece. O roxo. Será que a gente vai conseguir pegar alguma coisa, gente? O vermelho tá há muito tempo parado ali. Será que ele tá fazendo alguma tarefa ou tá fingindo? Tô achando muito tempo, hein, gente? Tá estranho aquele vermelho ali. Ó, o oceano não para de se mexer. Tá estranho o oceano também. Nada acontece. É o preto, o laranja. Gente, mata alguém que eu quero pegar aqui e ver quem é. E ninguém vem me matar ainda não, hein? Ó o roxo. O verde. O oceano corre muito, gente. Ele corre de um lado pro outro. Ele não para. Ó, eu não vi, gente. O roxo morreu. O roxo morreu. Eu acho que não foi o oceano. Nem foi... O roxo tinha visto andar. E agora, gente? Não faço ideia de quem foi. Quem? Onde? Verde escuro. Pode ser. Não tava nas câmeras. Vermelho. Azul. Matou na minha frente. Eu acredito no oceano, gente. Será? Eu não sei em quem votar, não. Verde escuro. Perto das câmeras. Perto das câmeras tô eu. Não vi nada. Mas vou acreditar nele e vou votar no verde escuro. Vamos ver. Gente, não consegui ver nada nas câmeras. Vamos ver o que mais que o povo tá falando. Oxe. O verde escuro nem pra se defender. Só mandou um quem? Onde? Pra confundir a galera. Vamos ver no que vai dar. Todo mundo votou. Gente, o oceano, ele tava muito correndo de um lado pro outro. Ele não parecia tá fazendo tarefa, cara. Então pode ser que tenha sido ele. Apesar que eu tava vendo ele nas câmeras no momento que teve a morte. Então eu acho que foi o oceano, não. Vamos ver. Vamos ver o que mais falaram aqui no chat. Eu tava lá. Vota. Perto das câmeras. Bom, não sei, gente. Não sei se acredito não, hein. Eu não vi nada nas câmeras. Consegui ficar lá sobrevivendo durante muito tempo. Vamos ver. Todo mundo votou no verde escuro. Vamos ver. Caíram na conversa desse ano. E ele não era o impostor. Então eu tô começando a achar que o impostor é o oceano, gente. Porque ele tava correndo muito. Vou voltar lá pras câmeras. Eu acho que o impostor é o oceano. Que ele tava correndo. Apesar que eu não lembro se ele tava nas câmeras quando eu tava assistindo, gente. Vamos ver aqui. Vamos voltar pras câmeras e vamos ver. Preto passando ali no cantinho. Gente, eu tenho que completar aqui as tarefas. Mas eu tenho que ficar nas câmeras. O vídeo é ficando só nas câmeras. E vamos ver no que vai dar. Só o preto tá andando. Não consigo ver mais ninguém. Olha, gente. Galera tá toda aí. Passou o preto. Gente, mais ninguém tá aparecendo branco ali, ó. No cantinho. Eu quero ver uma morte nas câmeras. Eu tô começando a desconfiar do oceano, gente. O azul. Ó o oceano ali, ó. Ó o oceano ali com o azul. Vai matar, hein. Tô sentindo, hein. Gente, eu acho que se fosse o oceano, ele tinha matado o azul agora ali. Apesar que eu acho que ele tá me acomunado com o azul. Porque o azul também falou que era o verde escuro. Será que o azul é um amigo do oceano ajudando ele a matar geral? Não é. Acabou de morrer. Então não é. Respondeu minha pergunta, gente. Vamos ver o que o povo vai falar. Gente, o oceano, ele tá acusando todo mundo. Então eu, agora eu tenho quase certeza que é o oceano. Eu vou votar no oceano. Ele tá acusando todo mundo. Ele acusou primeiro o outro falando que viu. Vi matando, vi matando. Eu vou votar no oceano. Pra mim é ele, hein, gente. Eu não lembro se ele tava nas câmeras quando teve a primeira morte. Mas agora ele não estava. Então pode ter sido ele. Hum, a galera foi no papo do oceano, votou no branco. Eu acho que a galera vai se dar mal. Viu? Não era o impostor, gente. Eu tenho certeza, então, agora que é o oceano. Porque ele não apareceu nas câmeras agora. E no primeiro eu não lembro se ele tava nas câmeras quando teve a morte. Vamos lá. Vamos voltar pras câmeras. Espero que o oceano não me mate. Ai, olha o oceano aqui. Eu vou sair das câmeras porque eu tenho certeza que é ele, gente. Vou voltar pra cá. Já volto pras câmeras. Vou esperar ele matar outra pessoa. Porque eu tenho certeza que é ele, gente. Vamos lá. O preto tá vindo. Então vou sem medo aqui, hein. Vou deixar o preto morrer na mão do oceano. Hum, olha o oceano aqui. Ah, mas tem muita gente. Ele não vai matar. Também vou ficar aqui na câmera com o preto, ó. Ele não vai matar tendo dois. Defeat. Gente, gente, eu tinha certeza que era o oceano. Não consegui ver nada nas câmeras. Não consegui ver nada nas câmeras. Mas eu tinha certeza que era o oceano. Eu acho que não apareceu o primeiro nas câmeras. Mas eu achei bem legal, gente, ficar jogando aqui, olhando apenas as câmeras. Eu posso tentar mais uma vez pra ver se, de repente, eu consigo pegar o impostor nas câmeras. Bom, galera, eu vou tentar mais uma vezinha aqui pra ver se, de repente, dessa vez eu consigo pegar alguma coisa. Eu não vi da primeira vez, gente. E vou esperar o povo vir. Vou vir com uma galera aqui, ó, pra não dar erro. E vamos ver se dessa vez eu consigo pegar alguma coisa. Bora lá. Aproveitar que agora já veio um povo aqui. Bora lá. Bora pras câmeras. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tô vendo aqui o vermelho. Tem dois vermelhos, né? Tem um com um balão na cabeça. O branquinho. Outro vermelho ali passando. O verde. Todo mundo passando aqui por perto. Opa! Vamos ver. Tá aqui, mas ninguém morreu. Mas vamos ver o que aconteceu. Ninguém tá falando nada. Por que que teve essa reunião de emergência? Também não entendi. Eu tava de boa ali nas câmeras. Não vi nada. Nada de diferente. E agora? Gente, eu vou votar? Em quem que eu vou votar? Eu vou votar na do balão na cabeça. E vamos ver no que que vai dar. Que estranho, gente. Eu não consegui ver nada de diferente. Ninguém falou nada. Vamos ver se tem mais alguma coisa no chat. Nada. Só o povo votando. Faltam quatro votarem. Tava todo mundo muito perto um do outro. E vamos ver no que vai dar. Bom, galera. Olha só. Vamos ver o que que aconteceu aí. Ninguém foi agitada. Então, bora lá. Ainda tem um impostor. E volto eu pras câmeras. Pra ver se a gente pega alguma coisa nas câmeras. Eu acho que dessa vez eu vou morrer. Tô vendo sozinha. Não sei, não. E eu desconfio do balão na cabeça. Bora lá. Bora lá. Vamos ver se eu consigo ver alguma coisa, gente. Ó, o balão na cabeça tá ali, ó. Num cantinho. Tá vindo o azul com o laranja. Ele tá seguindo o azul. Se o azul morrer, a gente já sabe que foi ele. Ó, agora tá tudo bem parado. Veio ele sozinho, ó. Ele não matou o azul. Então, tô achando que... Não é ele não, gente. É o laranja. Passando. Sozinho. Andando. Tá andando muito. O vermelho e o laranja. O azul. Ih, ó. Eu achei que o laranja fosse matar o azul. Vamos ver, vamos ver. Nada acontece. Tá tudo muito tranquilo. Tô desconfiando do vermelho com o balão na cabeça e do laranja. O laranja, ele tá andando muito, gente. Ele não tá parando pra fazer tarefa. Não dá tempo. Se ele tá andando tanto assim. Ó lá, ó. Ele vai de um lado pro outro. Tô começando a achar que é o laranja. Ó o branco ali no cantinho. Ó lá. Não para de correr. Agora ele foi pra algum canto com o azul. O vermelho passando ali em cima. Ó, laranja. O laranja não desgruda do azul, hein, gente. Quem será que é? Ó, o vermelho. Eu nem sei como é que ainda não me mataram aqui. Eu parada aqui no canto. O laranja ali passou ali no canto junto com o azul de novo. Tá sempre com o azul. Começando a achar que é o vermelho agora. O vermelho do balão na cabeça, ó. Tá sempre sozinho. Andando pra caramba. Ó lá. Não acontece uma morte. Tá tudo muito parado aqui. Ih, pra onde esse vermelho foi, hein? Agora ficou tudo muito tranquilo. Ninguém me mata. Eu acho que esse impostor é péssimo. Que ele não tá conseguindo fazer nada. Branco caminhando. O branco eu acho que não é. Porque ele... Ih, ó. O que que aconteceu? Ó. Tá o azul. O laranja. O branco. O vermelho. Agora tá todo mundo caminhando muito. Desconfio desse vermelho, gente. Eu não posso sair daqui das câmeras. Eu sei que eu teria que virar lá pra direita. Mas minha tarefa é ficar olhando as câmeras no vídeo. Vamos ver, gente. Gente. Esse impostor é muito ruim. Muito ruim. Ele não fez nada. Ó o vermelho. Todo mundo passa aqui na câmera. Nada acontece. O branco passando. Eu acho que, sinceramente... Esse impostor não deve nem saber que ele é impostor. Que do jeito que tá, ó. Gente, que isso? Ele é muito ruim. Ele não faz nada. Nada, nada, nada. É aqui o branco. Passando aqui. Ó o vermelho. Tá difícil pra ele, hein. Não tá fácil, não. O azul tá ali paradinha. Cadê o vermelho, gente? Eu tô começando a achar que é o vermelho e que ele é muito, muito ruim. Ou que tá sempre, sei lá, alguém perto dele. Porque tá difícil. Não tô vendo nada. Ó o branco, o laranja, o azul. E nada acontece. O azul tá ali parado há um tempão. Bora lá. Vamos ver o que o povo vai falar. Vamos ver. Gente. Quem é? Eu vou votar no vermelho. Pra mim é ele. O impostor não vai matar ninguém, não. É tudo que eu tô pensando também. Acho que é o vermelho. Vou colocar. Então bora lá. Vamos ver. Acho que é o vermelho. E vou votar no vermelho. Todo mundo votou. Falta só Amanda votar. Vamos ver. Vitória. Vitória, gente. Gente, eu gostei muito. Eu achei bem interessante ficar aqui olhando as câmeras. Não consegui pegar nada. Interessante. Não consegui. Mas achei bem legal. E se vocês deixarem muito, muito like, eu volto aqui. E tento fazer mais uma vez esse vídeo. Pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa comprometedora nas câmeras. Então vai deixando, ó. Muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. Se inscreva também no meu canal com o Rui. Mundo da Rê e do Rui. E no canal dos meus cãezinhos mais fofinhos desse mundo. Mundo do Pimp e Picles. E então, nos vemos no próximo game. E ative o sininho.